Em novembro acontecerá o Seminário de Povos Afro-Brasileiros, organizados pela UNIR. Estamos aqui com o professor Everaldo Lins, um dos organizadores. Professor, fala pra gente como é que vem ser essa programação desse próximo mês, desse evento. Tem um sentido, em razão, de novembro ser o mês da consciência negra. Na verdade, 20 de novembro, mas a gente diz que todo novembro é chamado novembro negro. E a universidade sempre propôs eventos semelhantes ou dessa natureza. Eu acho, sim, que o Departamento de Educação da UNIR está de parabéns, visto que é super importante estar mencionando e dando ênfase, dando visibilidade a essa cultura no nosso país. E especialmente em Rondônia, e especialissimamente, digamos assim, em Rolim de Moura. Porque em Rolim de Moura, embora as pessoas não saibam, mas existe um grupo, uma faixa de pessoas, um grande número de pessoas afro-brasileiras, afrodescendentes aqui na região. No Brasil, Rondônia, na verdade, mais de 60%, 70%, por volta de 70%, é de afrodescendentes. Então, assim, nada mais coerente do que dar visibilidade, dar ênfase, fazer com que a população conheça essa cultura. Visto que foi ela, ela é uma das, um dos traços culturais que contribuiu para que o Brasil seja o que é. Um rico país repleto de uma profunda e rica diversidade cultural. Professor, fala para a gente as inscrições, como é que vem ser feita, quem quiser participar, onde é que procura mais informações? Você deve ser interessado em participar, vá lá no departamento de educação, tá certo? Procurar o professor Nelby, doutor Nelby, é um dos que está de frente, à frente desse evento. E lá você será bem recebido e encontrará também os estudantes, e lá você faz a sua inscrição, informações, e aí será bem recebido por nós. Eu acho que sim, que vale a pena, você que está me vendo agora, estar conosco nesse dia 7 e 8 de novembro. Vai ser, primeiro, 8 horas mais ou menos, vai acontecer a recepção das pessoas lá no auditório da biblioteca da Uni. Todos conhecem, é simples, você entra à direita ali na universidade, você vai encontrar a biblioteca, lá tem um auditório, e lá ocorrerá todos esses eventos. Uma parte dos eventos vai ser lá, das 8 às 12 horas, depois, às 13 horas, começam as primeiras mesas, apresentações. Segue à tarde e à noite. A abertura vai ser às 19 horas, lá no auditório da biblioteca da Uni Campos Rolim.